A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Na última quarta-feira, 20 de dezembro, aconteceu a tradicional festa de Natal da Escola de Educação Especial Anjos da Lagoa, a Pai de Tapes. A equipe da escola se mobilizou o ano inteiro para que seja possível proporcionar esse momento mágico aos alunos. É um momento especial, de ternura, solidariedade e carinho, onde acontece, além da confraternização, uma troca de presentes entre alunos e seus padrinhos. A noite contou com emocionantes apresentações dos alunos, que ensaiaram durante o ano todo para encantar quem os prestigia. Também teve a feira de artesanatos confeccionados pela turma da professora Luzia Helena e a venda de mel, que são vendidos em benefício da entidade. E para completar a festa, chega o Papai Noel fazendo a alegria da criançada. Música